Você tem dois pais, quatro avós, oito bisavós, não é? Seus antepassados são importantes para você, não são? Sim. Me diga o nome dos seus oito bisavós. Dos oito. Alguém sabe os oito? Ninguém. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que sangue do seu sangue, carne da sua carne, seus descendentes, daqui a cem anos, não lembrarão nem do nome de vocês, nem do que vocês fizeram de bom, nem de ruim, das suas humilhações, das suas vitórias, vocês serão completamente esquecidos. Esta é que é a verdade. Assim como vocês esqueceram seus bisavós, vocês serão completamente esquecidos. E, portanto, não se deem tanto valor assim. Aproveitem a vida. 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 Obrigado.